Los Grandes! Ai! Tururu! Será que é tururu? Tem uns aí que vai ficar melhor, não. Los Grandes fez o quê? Perdeu um jogo e ganhou outro, né? Ai! 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 Foi o último jogo de ontem? Pen? Tava esperando o Lava no 85, Javral! Foi a massa. Ota! É, a N dele foi arrasto. E o Lee Sin hoje foi 1v9. 8-3, tá? Pra mim 8-3 era justo, levando em consideração que hoje foi 1v9. Mas eu aceito 8-2 também. É, acho que é 1-8-3, hein, velho. É que o Lee Sin dele, mano, ele fez tudo na partida, tá ligado? Jogou muito bem de Lee Sin. Ele deu um legit 1v9. 1v9 não! Porque o Randy tava lá com a Mumuzinho dele, velho. O Mumuzinho putão dele. 8-3, tá pago? 8-2, e aí? 8-3, 8-3. O Mumuzinho do Ranger, ele é bem presente em nosso Team Fight. A nossa botlane, porque o Netuno... Ontem o B-Boy ficou gigante, mas o Aphelios dele também tava forte. A gente mantém? Porque God é difícil, né? É. Eu manteria o Netuno, hein? Eu acho que é. God é difícil, né, Ezinha? Será, mano? Que é difícil, velho? É que eu... Eu tô tentando, tá ligado, né? Porra, mas é fora, mano. Ó, vou falar a verdade. Eu não posso falar. Talvez essa semana faça sentido. Porque o Netuno tava querendo muito carregar. E o Ranger tava já no meta speedrun dele pra ir pra casa mais cedo, velho. O Ranger deu dois, três engages suicidas. O Ranger é o caralho. Pra destruir o next jogo, tá ligado? Leandro, a sua frase hoje foi, os gods têm que ser constantes. Consistente, é. Consistente, é. Consistente. Eu acho que ele tá constante, é. Tá ligado? Ele tá sendo todos os jogos... Não, o Netuno... Eu vou falar a verdade, ó. Agora, deixa eu falar logo com vocês. Esse final de semana não era pra ele subir de nota. Porque pra mim já era pra ele tá God antes, entendeu? Pra mim era pra ele já tá God. Semana passada com 90 e hoje manteria. Eu acho que esse final de semana, ele subir um ponto... É só injustiça em relação a ele ser injustiçado nas outras semanas. Certo? Porque já era pra ele tá God. Porque esse jogo de Aferles aqui, ele não jogou bem. Teve algumas decisões dele que prejudicaram o nosso time. E nesse de Kaisa ele jogou bem. Acho que nesse de Kaisa aqui... Tipo assim, o de Aferles era pra perder ponto e o de Kaisa pra ganhar, tá ligado? Então era pra manter os pontos, na minha opinião. Sendo bem justo. Igual a mim. Eu não mexeria na minha nota não, mano. Tipo, no meu Divai, eu fui o menos culpado do meu time. Sendo bem sincero. Tipo assim, a gente tomou umas decisões muito nada a ver, assim. Uns bagulhos de tipo, caralho, ficar uma wave a mais na side quando era pra pegar visão. E tipo, eu e o Trash a gente não conseguia pegar visão junto. Tava um jogo chato, a gente precisava de mais coisa e tipo, caralho. Não tinha muito o que fazer no jogo Divai não, mas sendo bem sincero. No jogo Divai eu não me sentia muito culpado. Mas tudo bem. Pra mim manteria. Um jogo de 8.5 de Trash e nem geral de Lava. Pra mim. Sendo bem justo. Pra mim o Lava poderia subir mais, 85. O Hiriti... Oxe, o jogo de Gragas ele jogou bem mal. Bem mal. E o jogo de Jax ele jogou muito bem. Esse jogo aqui o Hiriti ajudou demais no early game. Ele tipo, ganhou a lane dele. Botou muita visão Deep pra trackear o jungle. Tipo, ele ajudou muito a carregar esse jogo. O Hiriti. E o Zai pra mim ele foi muito bem no jogo de Trash. E no jogo de Nautilus ele foi bem também. Tipo... Pra mim o Zai dá pra manter 85. Mantenhei 85. Sobe o Hiriti um pouquinho. Tipo, uns dois pontinhos só. Porque o jogo de Gragas dele foi ruim. Mas o de Jax foi bom. Compensou. Pra mim o jogo de Jax é mais 5. E o de Gragas é tipo, menos 3. Fácil. Então pra mim o Hiriti é 82. O Lava de N assim, acho que é um menos 2. Menos 1. Menos 2. E o de Lissim é tipo, mais 10. Tá ligado? É um bagulho bizarro. Pra mim o Lava podia subir bem mais. Pra mim o Lava era 85, 86 aqui. E o Netuno pra mim já era patagode desde semana passada. Isso sendo o mais transparente possível. Tá ligado? É o mais humilde possível. Acho que a minha performance foi 85 nos dois jogos. Nada de mais, nada de menos. Talvez o Divai dá pra tirar um pontinho ali. Porque eu me matei no drag. E o de Amumu dá pra dar um pontinho também. Spar. Mas não foi um jogo tipo, absurdo da minha parte também não. Tá ligado? Então... Pra mim o justo era manter. Mantenhei o Zai. Sobe um do Netuno. Sobe dois do Hiriti. Teve inclusive uma teamfight que o Bivai carregou. E o Lava 85, 86 também. Só que o Netuno também jogou muito bem. Bota fé nisso? Foi ali perto do Barão, no rio da parte de cima. E todas as últimas teamfights dentro da base, o Netuno clicou muito bem. Eu acho que realmente ele entra nesses gods aí. Eu acho que eu tô com o Ezinha nisso, viu? Assim, a gente pode não só subir ele, só porque ele perdeu, mas... Não, porque eu acho na verdade que se não subirmos o Netuno porque ele perdeu, seria justo a gente voltar então com a nota do Grel. Porque ele também perdeu e entrou dentro dos gods. Ah, eu acho que isso é justo. Pelo fator consistência, entendeu? E sabe o que é doido? Que aquele artista lá que fez as duas imagens dos gods fez do Grel e do Netuno. Vai, foi paia. É, eu achei o nosso draft de sábado muito difícil de jogar, mano. Tipo, se a gente não cometer esse erro no early game, ia dar pra jogar. Se a gente sai na frente com Aphelios Trash, a gente pega drag, tá ligado? Só que a gente já tava contra Maokai de esse. O Bivoy pegou duas que o level 2 ficou mó forte de Ezê. Aí o jogo, os caras destacaram o Drake. Não era pra eles destacarem o Drake, sendo que eles tinham Maokai, tá ligado? E tipo, sei lá, o nosso draft foi bem difícil de jogar no sábado, mano. Caraca! Ela sabe de algo, ela sabe de algo. Profeta, profeta. Ela sabe de algo. Pior que eu tava reassistindo aqui rapidinho só os melhores momentos do jogo de ontem. Netuno jogou bola mesmo ontem. Netuno jogou, né? Netuno jogou, né? Netuno jogou, né? Já faz muitas semanas que ele tá jogando. Eu tô vendo aqui. Hoje jogou bem, né? O Zai, eu vou dar um cutuque no Zai pra baixo aí, tá? Acho que o Zai vai ficar 82, 83, tá? Ô, louco! Aí vocês aí, vocês acham que é mais com o quê? 82, 83? Desumilt. Aqui desumilt. Hum, tinha que manter. Sendo bem sincero, tinha que manter o Zai. Eu acho que o 8-2, porque o Ranger, eu acho que ele vai precisar descer um pouquinho, um cutuquinho pra baixo, dependendo. E o Ranger precisa ter mais nota do que o Zai ainda assim. Caralho, vai descer muito o Zai de graça, mano. Justo. E agora sobre o Ranger, já. Se for cutucar o Ranger, mano, eu acho que é um ponto, não? Porque, ó... É um cutuquinho pra baixo, um cutuquinho pra baixo. Deixa eu ver o Illigan dessa vai ontem. Hoje ele jogou LOL, mano. Ele beitou. Hoje ele jogou LOL, de fato. Pô, eu achei o meu jogo de vai melhor que o Diabomu, viado. Sendo bem sincero, cara. Só que o nosso time tava pior e o draft era mais difícil, mano. Sendo bem sincero, do ponto de vista bem crítico, assim. As minhas decisões de vai no primeiro jogo, eu comecei com o top dos caras me parando. Eu tive que fazer um pathing todo quebrado por causa do Wiser. Aí, eu ainda consegui dar uma kill do Herald que eu peguei pro Netuno, foi muito bom. Tipo, a gente tava numa situação muito perdedora no... Eu vou mostrar pra vocês, viado. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando, mano. Cara, isso é só a minha opinião, tá ligado? Tipo, só a opinião do melhor jogador do Brasil, mas... Tipo, se vocês quiserem ter a opinião de vocês, vocês podem ter também, tá ligado? Tipo, se o Cristiano Ronaldo tivesse falando um bagulho de futebol pra mim, eu ia escutar, tá? Mas vai de vocês, mano. Tipo, se o Messi chega aqui pra falar um bagulho pra mim, né? Eu ia escutar, mas aí vai de vocês. Deixa eu mostrar meu ponto. O meu early game foi mijado por causa do Jax. O Jax tá me parando no meu head, não sei se vocês estão vendo. O Jax tá me parando no meu head, tá ligado? Aí, beleza. Eu vou ter que adaptar meu pathing. Eu perdi HP e fiquei todo mijado. E eles pegam o meu tracking com isso, tá? Então, é muito fácil da Pain jogar agora, porque o que o Wiser fez no level 1, certo? Aí, beleza. Ó, eu já avisei do pathing do Maokai e eu falei que o Maokai ia ganhar bot 2 e 30, padrão, normal. A nossa botlane tá ganhando a lane, já fez o bivoy potar. Aqui a minha botlane já ganhou a lane, tá? A gente ganhou a lane level 1, 2 aqui já. Minha botlane tá mandando muito. Aí, beleza. A gente vai achar o Maokai aqui, obviamente, por causa da ward. A gente vai fazer a play aqui, o Zai vai acertar o grab. A gente vai matar o Maokai. Aqui era pra gente ter matado o Maokai sem trocar kill. Se o Zai e flecha pra cima agora, fora da range da Leona, a gente teria matado o Maokai de graça, tá ligado? E a minha botlane até ganha o jogo pra gente. Mas, beleza. Tipo, um pequeno erro aqui de decisão. A gente vai acabar dando duas kills por EZ, tá? Esse draft, eu ia fazer, ó, presta atenção. Eu ia fazer pathing pra baixo e a gente ia ter full controle do bot. E a gente ia estacar Drake, certo? Básico. A gente ia ter praia no mid, a gente tem o jungle mais forte, a botlane ganhando. A gente destacaria Drake, padrão. O Maokai fez full clean embaixo e ia subir e eu ia fazer o clean em cima e ia descer, tá? Padrão. Mas aconteceu isso aqui. E agora, por causa disso aqui, os caras vão ter full prior bot. Ó, os caras vão ter full prior bot. A Leona já abriu mid, já botaram duas ward pro Jinkedo. E com isso, ele pode ficar puxando mid numa metida porque ele não deveria puxar, certo? Básico do LoL. Até aqui, básico. Então, por a gente ter morrido bot e por eu estar muito atrasado na jungle, eles vão ter vantagens que eles não deveriam na jungle e no bot, certo? Com essas vantagens que eles tem na jungle e no bot, o Jinkedo vai jogar mais livre por causa disso, porque eles vão ter pressão agora, ó. Então, ó, agora o Jacks botou uma pink no meu head, eles tem duas wardes pro Jinkedo e ele tá jogando totalmente livre, podendo puxar na matchup que ele não deveria puxar, entendeu? Até aqui, o básico. Aí, o que vai acontecer? Essa pressão que eles têm, eles vão ficar jogando a pressão entre mid e bot, eles vão controlar o heel de baixo o tempo todo, porque eles tão na frente, ó, o Maokai tá level na minha frente. E eles vão acabar fazendo drag por causa disso, ó. Vai ser difícil de jogar agora e eles vão acabar fazendo um drag que eles não deveriam fazer esse dragon aqui, tá? Eles vão acabar fazendo de graça esse dragon. Eles têm o meu track em 24 horas, porque eles têm ward avançada e tal. Aí, beleza. Da minha parte, não tem muito o que eu possa fazer, tá ligado? Tipo, coisas fugiram do meu controle e não tem como eu jogar muito melhor do que isso. E por causa disso, eles vão subir pro Herod agora, tá? A Leona tá foggy, agora o Bivoy vai dar uma trolladinha e eu vou cobrar. Aqui, ó, olha como é que tá a situação. Aqui o jogo já acabou, sendo bem sincero, tá? Tipo assim, a compra dos caras da outscale, eles ganham side, eles ganham teamfight, porque eles têm Maokai e o Ez saiu na frente. O jogo aqui já acabou, sendo bem sincero. A gente tá gold atrás, drag atrás, eles vão pegar o Herod de graça. Se o Bivoy puxa isso aqui e tira a cara, acabou o jogo, tá? Aqui acabou o jogo, sendo bem sincero. Então, tipo, o pequeno erro que o Bivoy vai ter aqui, ó... Eu vou cobrar agora. A gente vai matar o Bivoy e com essa kill aqui a gente vai puxar o Wave, eles vão perder duas Waves e a gente vai pegar duas plates no bot agora, ó. A gente pegou duas plates no bot e o Bivoy perdeu duas Waves. Por causa disso, a gente conseguiu voltar no jogo um pouco, entendeu? E agora a gente vai matar a mid de novo. Não gostei muito dessa kill do mid, a gente gastou muita coisa, mas enfim. Voltamos um pouco no jogo por causa disso. Só que o jogo continua difícil, porque eles ainda tão ganhando, tá ligado? Então eles vão anotar mid, a Leona tem tempo pra ir mid, o Bivoy já fechou um item. E agora, esse drag que eles vão fazer agora não era pra eles fazerem, a gente tá num ponto mais forte do jogo, ó, eu tô com meu item fechado, a gente tem um item no AD Carry e a gente tá mais forte, tá ligado? Só que daí a gente vai se embananar, os cara vai startar um Drake aqui nada a ver e eles vão fazer um Drake aqui que eles não deveriam fazer e a gente fica louco, dá um engage aqui e tipo, acabou morrendo, tá ligado? Aí depois, ó, o Jackson vai ter lá e tal e tipo... Depois no jogo não tem muito o que fazer, a gente vai acabar pegando mais uma kill aqui, eu não sei como, mas a fight aqui... Mas a fight é mais difícil, tá ligado? Eles tão na frente com uma comp que escala melhor, tá ligado? Então, esse jogo aqui, eu senti que o draft tava muito difícil de jogar, tá ligado? Pô, esse meu jogo era muito mais difícil que o meu jogo de Amumu, tá ligado? Por isso que eu digo que eu acho que eu joguei melhor no jogo de Vaid do que no jogo de Amumu, porque era um jogo mais fácil. Mas ontem foi mijadinho. Eu lembro dele lutando ali no Dragon, o jogo ainda não tava acabado, era o começo do jogo, ele dando um engage ali na parte do bot no Dragon, você não lembra, não? Mano, bota os dois últimos engages nele no final da partida. Tipo, ele tava no método speedrun ali, velho. Ah, mas ele já tinha meio que acabado, pô. Tô falando do começo mesmo, que ele dá um engage sozinho. Caralho, 8-3 pra ele tiltar, Minerva, que o cara tá pedindo. Não, não, não. 8-3 pelo tilt. Não, não. Quem apoia 8-3 pelo tilt? Quem apoia 8-3 pelo tilt? Calma, 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 calma. Antes disso, a gente pode estar fazendo o Ranger LoL entrar numa má fase. O Titã fez live reclamando de menos dois. Se fizermos isso com o Ranger, a gente pode perder um dos melhores personagens nossos. Mano, eu tenho uma opinião diferente aqui, tá? E assim, eu tô vendo o jogo de ontem, eu manteria o Ranger 8-5. É, exata, o Baiano é lúcido! Ele não foi tão ruim ontem, a maioria das mortes dele foi depois que o jogo já tinha acabado e ele acaba tendo que jogar... Caralho, por isso que o Baiano é o maior criador do Brasil, velho. Manter 8-5, lúcido. Tem, tá ligado? Eu diria que ontem ele jogou como 80 e hoje como 90. Ou seja, 85 tá pago. Cara... Se vocês quiserem olhar aí, ó, o jogo, tipo, ele tava bem no game, tá ligado? Só que depois que o jogo azedou, que eles tomaram a alma, ele começou a dar uns engage de louco e perderam. Mas o engage que eu tô falando foi antes já, foi antes dessas paradas, pô. É, não sei, tipo, ele tá com mais farm, ele tava 2-2 no game, tá ligado? Eu tô vendo aqui os 16 min. Ele tomou 2 dragões até então, tá 1-2 enquanto... Eu tomei 2 dragões? Eu tomei 2 dragões? É sério isso aqui? Depois da minha bot lane se matar, dar duas que o PZ, eles ter full pry, o bot mid, eu tomei 2 dragões? Era pra eu ir parar aqueles dragões? O Carioca tá 1-1-6. E o desempenho individual dele mais pro final do jogo compromete demais. Eu acho que o adulto é minimamente 1 nele. Então cutuca, cutuca ele, vai. É, unzinho nele tem. Não, ontem ele não jogou bem. Aqui o Minerva ficou louco. Hoje ele jogou bem, tá ligado? Aqui o Minerva está louco de pedra. O jogo de hoje foi o fino. Foi o fino. E o jogo dele de Amumu hoje foi God, não foi não? Só que você tá falando que Havaio ontem foi tipo 1-79. É, Havaio ontem pra mim foi bem complicado. Que isso? Que isso? Eu acho até que se ele joga ao invés de dar hard engage indo na backline e joga mais pro Netuno, talvez pudesse ser um pouco melhor. Eu não sei se mudaria o resultado, mas eu acredito que ia ser um pouco melhor. Teve uma fight que eu dei hard engage na backline que foi no enribe do bot. Única. Porque todas as fights eu tava fightando front na range do Netuno e eu tava voltando o Jax pro Netuno bater, viado. Caralho. 84 então, né? Que esculacho. E o Ririt? Que esculacho, que esculacho. O que tu pensa quando o jogo tá perdido assim? Eu penso o jogo tá perdido, e eu falo, galera o jogo está perdido, vamos fazer coisas diferentes, se continuarmos jogando loL normalmente iremos perder. Eu falo galera, vamos fazer coisa diferente, vamos juntar o Cinco no mato, vamos dar o engage, vamos fazer algum bagulho, vamos partir pra baixaria. Se continuar jogando o normal não vai perder galera, nós tá perdendo. Eu falo isso Eu penso, fudeu E eu falo, tipo assim, eu falo Eu tento achar soluções pra tentar dar volta por cima É o que tem pra hoje O jogo de Jax dele hoje não fez tanta diferença Olha, eu fui Falcão pelo resub, tamo junto, meu querido E o de Gragas ontem Foi o que ele tava contra o Jax do Weiser, que o Weiser jogou pra ajudar o time, né? Mas ele jogou bem a lane Pô, eu dou mais um, mais dois aqui, velho Ririt é mais dois Vamos de um, vamos de um Mais um, 81 no Ririt, então Caralho! É, o jogo de hoje aí, a gente só faz sentido Aumentar mais o Lava, tipo, porra, os caras ganhou Mas foi contra a INTZ, e ainda assim Foi muito nas costas do Lava, muito, muito, muito E o jogo tava meio difícil, ele ia ter uns Uns 15 minutos, ficou par, hein, velho Não, eu retiro o meu mais um no Ranger Eu retiro, pra mim é manter o 85 Acabou tudo Uma vitória contra a INTZ não tem um peso tão grande A gente foi amassado pela PIN, né, mano? Isso que é a realidade Vamos embora, é isso aí, Stardust, Stardust Eita, porra, Laud, calma, Stardust, olha o Croc, meia, meia A Stardust é o melhor coach E o Stardust, o que você me acha? Mantém, cutuca pra baixo O combi de ontem, vem a combi de ontem Gragas, Vaien, Afelius, Thresh Gragas, Vaien, Afelius, Thresh É, a combi de ontem foi sacanagem Acho que foi até você, Marlon, que comentou Que você usava e gostava desse combi e tudo mais E a Afelius, Thresh é uma bot lane extremamente sólida Ué, foi muito unlucky aquele bagulho lá do Joane, velho Eu mudaria o draft de ontem Pequenos detalhes, mas tudo bem E aí Tchau 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 Tchau